Você sabe o que são esses números que o Vinícius está escrevendo no quadro? Ele mesmo explica. Essa equação aqui é uma relação chamada de relação de Maxwell e ela relaciona grandezas como entropia, temperatura, pressão e volume. Não entendeu nada? Pois é, são equações de física. Qualquer outro adolescente de 16 anos, como ele sairia correndo ao ver uma dessas? Mas isso é a paixão do Vinícius. Quando eu comecei a ver a física na escola, eu já tinha uma base muito boa. Então, muito antes disso, eu descobri que eu já gostava de física, de matemática, porque eu sempre fui interessado no conhecimento, no conhecimento da natureza e como essas coisas se comportam. Inevitavelmente, a gente busca isso nesse tipo de ciência. Desde o ensino fundamental, o Vinícius foi incentivado a participar de competições. No ensino médio, foi campeão estadual de matemática e nacional de física. Agora, nesse ano, recebeu uma oportunidade e essa sim vale medalha de ouro, viu? Ele foi para fora do país participar de competições na Rússia e na China. Na Rússia, eu ganhei uma medalha de prata e na outra, na China, também ganhei uma medalha de prata. E é uma coisa que eu me orgulho muito, porque foi um resultado muito positivo para mim e para o Brasil. Mesmo com a medalha de prata em Pequim, na China, o goiano e outros quatro brasileiros conquistaram a melhor posição do Brasil na história do torneio internacional, que é considerado a Copa do Mundo de Física. Incentivo em casa nunca faltou. Ele começou com o gibi, aqueles livrinhos de banheira, depois passou para o gibi e depois os livros. Mas, assim, sempre com bastante leitura, ganhou já vários campeonatos, né, por número de livros lidos por ano. Então, assim, ele sempre teve muito incentivo. Vinícius está no segundo ano do ensino médio. Primeiro é um processo de captação, de busca, de pesquisa pelas competições que vêm pela frente. Proponha a eles que participem, não há obrigatoriedade. Obviamente, vai da aptidão de cada um, do desejo de cada um de competir, mas, obviamente, que é o estímulo frente a esse processo que, obviamente, vai render muitos frutos para eles mais adiante. Não só o ganho ou não de um prêmio agora, como ocorreu com o Vinícius, mas toda uma preparação que se virá de base para avanços outros para eles. E para quem tem medo de física, Vinícius conta qual o segredo para dominar a matéria. A partir do momento que você passa a ser curioso, e esse é o segredo para a própria ciência, o questionamento, e você vai atrás, essas coisas se desmistificam bastante. Então, é sim possível ter noção dessas coisas. O que é preciso é interesse e paciência.